Olá, YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então, portanto, hoje o tema vai ser nada mais, nada menos que comprinhas de verão. E há pessoal, comprinhas de verão, porquê? Porque, olha só, nós mulheres somos muito consumistas e, entretanto, com esta situação do coronavírus, a pessoa engordou um bocadinho e, portanto, fiquei um bocado sem muitas peças, não é? Algumas consegui aproveitar porque era um oversize e, então, tive de comprar algumas coisas. Entretanto, não é tudo da mesma loja porque eu não consegui comprar muitas coisas numa loja só e, então, pronto, é uma coisinha daqui, outra dali, mas já vos vou mostrar. Entretanto, todas as descrições dos produtos que eu vou mostrar, onde é que eu comprei, o preço, etc, vai estar aqui em baixo na caixa de descrição do vídeo. E, portanto, agora, sem mais demoras, vou começar, então, a mostrar os produtos em si. Ok, então, eu meti-me assim, olha, deste lado aqui, porque vou deixar aqui nesta parte da tela então, o vídeo de eu mostrar, realmente, os artigos, não é, que eu comprei. Portanto, desta parte eu vou falar, realmente, sobre o que é que eu achei, o que é que eu não achei, porque já experimentei, não é? Experimentei nesta parte do vídeo que está aqui ao lado. E, portanto, vou-vos mostrar, então, as pecinhas mais de perto, aqui deste lado, que está a falar no caso. Então, a primeira peça é esta, da Kiabi, ok? É muito gira, é imitar, assim, uma espécie de cropped, o tecido é, assim, um algonzinho agradável e tem, assim, uns apontamentos em azul. Eu, realmente, achei mesmo muito fofo e eu vesti um XS, que, para mim, que engordei, eu era estranho, porque, realmente, eu antes vestia o S, não é? E, XS é o é, o é, o é, o é por só. Eu não conhecia esta loja, mas, realmente, tipo, foi eu ir por causa que o meu irmão já conhecia de Portugal, então, decidi ir e gostei imenso. Entretanto, agora, de outra marca que eu não conhecia, a Alcott, este top aqui, t-shirt, é mais t-shirt. O tecido é exatamente parecido com o outro, é, assim, uma malha ou algodão, é um percentual de tecidos, mas é muito confortável, não é, assim, uma qualidade espetacular, mas é um tecido fresquinho, acaba-se por tornar um niquinho de nada transparente, mas eu acho bem giro. E, lá está, este é um M, portanto, vocês estão a perceber agora a decrepância de tamanhos que eu ando a vestir, não é? É um cropped, é muito giro e, tipo, pronto, não é? Preto, a gente não consegue resistir. Portanto, eu gostei muito, o que é que vocês acharam? Depois, aqui, realmente, da mesma loja, eu tenho um casaco, tipo, corta-vento, porque, assim, um tecido meio corta-vento. Ele é azulinho escuro, ou seja, um navi, interessante, da parte de dentro, ele é cinzento, e, assim, mais uma malhinha, sei lá, pronto, é, assim, um casaco mais desportivo. Eu achei, realmente, muito interessante, porque ele tem que dar para usar dos dois lados. Eu vou mostrar agora aqui como é que dá para usar dos dois lados. Eu achei, realmente, muito interessante mesmo, porque eu não estava andando à espera de encontrar um casaco tão fixe, e, pois, tem bozos também dos dois lados. Portanto, tem deste lado e tem deste lado também, com feixe, no caso, e achei muito giro. E ele foi muito barato, portanto, se vocês estiverem curiosos para ver, abram a caixa de descrição deste vídeo, vão ficar chocados com o preço deste casaco que dá para usar das duas partes. É brutal. Eu adorei, adorei, foi a minha peça, acho que eu, preferida, deste try-on de verão. Portanto, depois, obviamente, que, óbvio, que tinha de ir à Primark, não é, pessoal? Então, da Primark, eu tenho algumas pecinhas, como, por exemplo, esta t-shirt, aqui, assim, amarela, muito gira. Ela é, assim, elástica, ela é bastante elástica. Eu achei muito fofinho, porque eu quero tentar dar um bocadinho mais escuro à minha roupa, não é? Desde de usar sempre, ou preto ou branco. E, então, pronto, experimentei, assim, trazer esta, que eu achei bem fofa, e é num tamanho de M, se vocês conseguem ver aqui. E, com uma calça jeans, como eu estou a experimentar agora aqui ao lado, tipo, fica brutal. Eu, realmente, achei fofinha, e o preço foi bem bonita, lá está, uma vez mais. Vai ficar na caixa de descrição deste vídeo, e, realmente, achei uma peça que, pronto, é muito confortável de usar. É mentira, gostei muito. Entretanto, outra t-shirt, esta já é um bocadinho mais transparente, é um tecido reciclável, pelo menos, era assim que ela estava assinalada, e eu achei muito interessante. Ela é mais curtinha que a outra, no entanto, lá está, como vocês estão a ver aqui, eu pretendo usar sempre por dentro das calças. Não sei se estas calças, no caso, eu as vou conseguir usar com o calor que está aqui, porque nós estamos, neste momento, com 40 graus. Por isso é que eu estou aqui de trança, porque não dá a gente, não consigo estigar o cabelo, não consigo usá-lo solto. Não dá, não dá, portanto, tenho mesmo de usá-lo apanhado e para ser um bocadinho diferente, para não ter só o rabo de cavalo decidido e fazer uma trança. Portanto, gostei, achei gira, é mais simplesinha, mas achei fofinha e pronto, é amiga do ambiente, portanto, vale sempre a pena. Entretanto, eu comprei este top branco, porque eu achei realmente muito fofinho para usar com as calças de ganga. Ele tem, assim, estas alças muito fininhas, tipo, a imitar elástico do cabelo, vocês sabem, tipo, aqueles elásticos que normalmente arrancam os cabelos todos da cabeça. Pois sim, é este. E, entretanto, que número é que eu estou a vestir? Um XS. Um XS, pessoal, eu esqueci de experimentar, inclusive, na loja e o S ficava largo, então eu fui buscar este XS. Eu realmente achei muito giro. Acho que quando tiver um bocadinho mais bronzeada, porque agora estou branca, como quase este aparelho, mas quando tiver um bocadinho mais bronzeada, acho que vai ficar brutal e é muito giro, é muito charmoso e foi uma boa compra. Entretanto, para acabar assim as partes de cima, a Primark comprei um monte daquelas t-shirts básicas para nós usarmos em casa, para fazermos um bocadinho de casão física, não é que a gente faça muito, porque senão não fica engordado, não é? Mas, me interessa, pessoal, isto agora é um segredo só, pronto, da gente, pronto, porque ninguém precisa de saber que nós engordámos, não é? Entretanto, comprei, pronto, algumas. Também comprei, obviamente, roupa interior, mais molas de cabelo, cenas assim, tipo, que toda a gente compra na Primark, não é? E, portanto, a última peça que eu vos vou mostrar, então, da Primark, são estas famosas calças de ganga. Pessoal, eu estes calças de ganga, eu tive de as cortar, fazer bainha e etc, porque realmente ficava a sorar muito cedo. Eu vou deixar agora onde está a minha cara uma fotografia como é que elas não estavam antes e, como vocês podem ver agora no vídeo, que eu estou a vestir as calças, estão muito melhores, não acham, pessoal? E, pronto, é isto. Ah, não, não, quase que me esqueci, pessoal. Tenho aqui para vos mostrar uma t-shirt que eu comprei da Primark, que é esta. Originalmente, ela não era assim. Eu vou deixar agora aqui uma fotografia. Então, esta t-shirt realmente era como está agora nesta fotografia e eu cortei-a e transformei-a, assim, nesta bela t-shirt, como vocês conseguem ver aqui, nesta modelo, que nós não sabemos quem é, portanto, vamos deixar os créditos à modelo, porque realmente só ficou bom por causa da modelo. E, portanto, estes foram os pedaços que eu cortei. Se vocês não forem muito bons com cenas manuais, não experimentem isto em casa, porque tenho certeza que não vai correr bem. Porque eu tive muito cuidado. Eu, inclusive, fiz uma linha com ápios de carvão para conseguir cortar e ficar igual das duas partes, mesmo assim não ficou, assim, grande coisa, na minha cabeça ficava muito melhor. Mas é engraçado, porque temos uma peça diferente para vestir e foi super baratinha, portanto, acho que valeu-me muito a pena. Entretanto, agora, acabaram todas as coisinhas da Primark e também das outras marcas, que eu mostrei anteriormente, a Kiabi, a Alcott. E vamos, então, agora, à parte que, realmente, nunca fiz até agora. Pessoal, tenho uma novidade. Então, tenho uma novidade porque nunca gravei isto anteriormente. Eu comprei biquínis e vou experimentar agora aqui com vocês. E comprei onde? Vocês devem se dar a perguntar. Não, não, pessoal. Não comprei na Primark. Também não me levei do AliExpress, nem da Shine, nem da Wish. Eu comprei biquínis e fato de banho, no caso, já toda a spoiler, no Lidl. E, ah, pessoal, comprei no Lidl. Porque, assim, eu tinha, assim, um ou dois que me serviam, mas eram, assim, muito ajustados, muito ajustados, muito justos. E decidi comprar novos, porque eu me sentisse confortável e etc. Portanto, vou-vos, então, agora, aqui, mostrar estes biquinis barra fatos de banho. E, realmente, eu gostei imenso, pessoal. Então, o primeiro que eu vos vou mostrar é, então, este fato de banho, que está aqui. Que é de Animal Print, mas, assim, um verde seco ou um verde de tropa. E eu adorei imenso, porque ele é lisinho, tipo, não seja, não tem muitas coisas, mas atrás ele tem estas cenas aqui, estas fitas, tipo, estas alças, que vocês estão a ver agora aqui, que ficam brutais. E porquê que eu quis comprar, assim, numa cor com, ou seja, num padrão? Para não assuntar a barriguita. Porque se eu comprasse todo liso, todo preto, todo, de outra cor qualquer, ia-se notar demais a saliência da minha pança. E, portanto, pessoal, já estou a deixar uma dica. E, só por causa disso, já mereço o vosso like. E, realmente, são muito confortáveis. Na parte aqui do peito, eles têm esta almofadinha. O tecido é reforçado, é duplo, ok? É tecido duplo, como vocês conseguem ver aqui. Eu estou a puxar para os dois lados. E não fica nada transparente. É family friendly, o que quer dizer que nós podemos usar com a nossa família que não mexicar, assim, um bocado desconfortáveis, porque estamos demasiado calientes. Não é transparente, é bonito, é confortável. Portanto, thumbs up para este fato bem maravilhoso do Lidl. Pessoal, maravilhoso. Super aprovo, ok? Entretanto, temos aqui uma parte de baixo preta. Porque, pronto, tinha que ter alguma coisa preta, não é? E eu tinha, mas deixou-me de servir. Portanto, eu tive de comprar um novo e, portanto, comprei estas coquinhas. Eu sei, pessoal, são coquinhas da avó, mas, tipo, eu gostei um bocadinho. E se eu comprar das outras, elas metem-se naquele sítio que eu não quero e, tipo, fico mesmo muito desconfortável. Não, não. Esses biquinis não é mesmo a minha cena. Respeito quem usa tangas, fio dental e whatever na praia, mas, não, eu não gosto. Eu quero mesmo me sentir confortável e, tipo, espero que vocês aí desse lado consigam perceber que, ok, é bonito ver tudo muito bem, mas até aquele ponto que a pessoa fica desconfortável, não. E, tipo, para mim, é mesmo desconforto ter de usar aquelas cuecas mais cavadas e não preciso, não é? Não preciso usar uma coisa que eu realmente não me sinto confortável com. Portanto, vou mesmo aqui expor na internet. Eu uso o cuecão da avó na praia e não tenho problema nenhum com isso. E vocês vão ver agora a seguir como vai ficar brutal com a parte de cima. Gostar de dar spoiler. Então, esta parte de cima é muito normal. É praticamente assim, um triangulozinho, pois tem aqui esta parte à frente que faz um arrepanhado muito giro. As alças são ajustáveis e, pronto, e depois é normal atrás, é assim, nesta cena aqui atrás, o que para mim foi um bocado incómodo porque sou um bocadinho mais larga desta parte, ou seja, aqui de costas, não é? E se desse só para regular era maravilhoso, mas não, não dá e é isso. É a única parte que realmente não gostei muito. Entretanto, vou deixar agora aqui o take. Espero que vocês estejam a gostar. Eu realmente achei estes pequenininhos muito xixos e faco bem também e, entretanto, comprei outra parte de baixo para ir alterando com a outra. Comprei, assim, esta parte de baixo com florzinhas. Não é exatamente o mesmo modelo que o outro, com o outro preto, com a parte de baixo preta, mas é igualmente boa porque, lá está, tem reforço. É family friendly, quer dizer que dá para usar com a família. Portanto, obviamente que sim, não é? A gente consegue ver o tamanhão desta cueca gigante. E pronto, pessoal. É isto. Eu realmente achei bueda fixe todas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Também espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e que não tenha dado muito trabalho no meu editor. Óbvio que deu, porque não é. Óbvio que deu. No entanto, gostei muito de gravar isto para vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, se querem mais assim no género. E como eu estava a dizer, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deixem aqui em baixo nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo deste para o canal, como por exemplo experimentar o resto dos meus biquinis que eu tenho em casa, que ainda me servem no caso. E se vocês querem que eu traga também mais roupinha que eu possa vir a comprar este verão, deixem aqui em baixo nos comentários. Gostava também que vocês deixassem alguns temas de vídeo que vocês gostavam que eu pudesse trazer aqui para o canal. Era muito interessante ver que vocês também gostavam que eu pudesse trazer. Eu realmente diverti-me imenso. Espero usar bastante estas roupas novas. São realmente buedas giras. E é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Subscrevam o canal e partilhem o vídeo. Pessoal, ativem também o sininho de notificações para receberem os vídeos todas as semanas. E é tudo por hoje. Vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Adeus!